Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a minha rotina capilar. Como vocês vão poder ver mais à frente no vídeo, eu já estou há seis meses sem fazer química no cabelo. Não sei se todo mundo aqui no YouTube sabe, mas eu estou grávida, eu comuniquei lá no Instagram. E por esse motivo eu não tô fazendo química. Eu também antes disso estava com uma queda capilar, por isso que eu dei um tempo nas químicas. Eu tô sempre fazendo, gente, uma equitação no meu cabelo. Nesse dia eu fiz uma equitação com óleo de azeite. Eu esquentei no micro-ondas por 30 segundinhos e passei no cabelo. Achei por de 30 minutos a 1 hora, não me lembro bem quanto tempo, mas eu sempre gosto de deixar esse tempo no cabelo. Nesse dia eu usei a máscara da Ienza, AOM, óleo de Marrocos. E também usei a máscara Wave Tea Cream. São duas máscaras que ajudam a encorpada, a reconstruir e fortalecer o fio. Eu passei ela no cabelo, né, em todo o comprimento e deixei por 20 minutos a touca. E depois enxaguei normalmente. Eu enxago na água fria mesmo, no tanque. E finalizei com... e passei o condicionador também da linha da Revier. Eu mostrei pra vocês aí o tanto que meu cabelo caiu. Tá diminuindo bem a queda, mas ainda continua caindo, tá? E pra finalizar, como creme de pentear, eu usei esse defrisante da Soft Hair. Ele ajuda a proteger contra o calor da chapinha e secador. E também ajuda a desembaraçar o fio. E por cima dele eu borrifei esse spray de volume da Revier. Também ajuda a dar uma engrossada nos fios. Depois disso a gente deixa meu cabelo secar uns 70%. E o restante eu seco com o secador. Na temperatura morna, pra não danificar os fios, seco bem. Porque é muito bom que o cabelo esteja bem sequinho pra passar a prancha. E eu aplico bastante assim nas pontas, gente. Pra poder já dar uma alisada. Porque o secador também, o calor do secador, ajuda a deixar as pontas mais lisas. Da parte das partes eu não vou passar a prancha. Só em algumas partes do meu cabelo que estão ainda um pouco enrolada, amassadas. Eu passo só pra poder ficar mais liso. Mas eu evito passar nas pontas, que elas estão bem danificadas. Esse processo de lavagem, gente, eu faço duas vezes na semana. Eu estou lavando o cabelo no chuveiro. Porque aqui tá muito frio. E também porque assim meu cabelo não embaraça tanto. Como a raiz tá bem crespa, se eu lavar ele no tanque, com a cabeça pra baixo, o cabelo embaraça muito. Depois dificulta muito pra desembaraçar. Acaba quebrando mais. Então por isso, eu tô preferindo lavar no tanque. Mas eu procuro não usar, lavar na água muito quente. É claro que como tá frio, a gente acaba lavando na água quente. Mas eu não deixo a água pelando de quente, não. Deixo um pouquinho menos quente do que quando eu tomo banho. Vocês vão me perguntar se eu vou fazer química na gravidez e tal. A médica só me liberou fazer relaxamento, tá? Não me liberou o uso da progressiva. Assim, eu estou pensando muito se eu vou fazer relaxamento ou não. Porque eu fico com bastante medo de usar qualquer tipo de química. Eu, na gravidez, eu estou evitando, gente, qualquer tipo de coisa química. Medicamento, tudo. Então eu vou evitar ao máximo, tá? Fazer química no cabelo. Mas se eu ver que não vai dar mesmo, eu devo fazer o relaxamento. Devo fazer no salão. Que eu acho mais seguro também pra mim nessa fase. Mas aí eu vou avisando vocês, vou falando tudo pra vocês. Mas eu acredito que não, que eu não vou fazer nenhum tipo de química. Outra coisa também que eu tenho evitado, gente, é tônicos, vitaminas pro cabelo. Tô tomando só mesmo o que a médica recomenda, que é a vitamina D. E as vitaminas mesmo pra gestante. O resto eu não tô passando nada. Porque eu tenho muito medo de alguma coisa, tiver algum componente. Que vai causar mal pra mim ou pro bebê. Então eu tô evitando tudo isso. Tô na luta aqui com esse cabelo, que ele tá bem feio, bem ralo, fino. Bem crespo, bem embaraçado. Tá bem difícil de cuidar dele nessa fase. Mas eu tô na luta aí. Bom, nessa etapa da prancha, gente, o que eu faço? Eu tô aplicando a prancha. Nessa prancha aí eu uso na temperatura de 270 graus. Que é Fahrenheit. Eu vou deixar pra vocês a temperatura em Celsius convertida. Porque se eu aplicar uma temperatura menor, como eu gosto de fazer, o cabelo não alisa e volta. Então eu tô usando essa temperatura só na raiz. Eu aplico umas 3 a 4 vezes na raiz. E algumas partes do comprimento também eu passo, que ficam amassadas. Mas eu evito passar principalmente nas pontas, que elas estão bem danificadas. E meu cabelo, gente, ele não volta. Eu tô lavando ele duas vezes na semana. E até eu lavar, o cabelo continua lisinho. Então o que eu faço? Sempre quando eu vou dormir, eu coloco a toca nero. Já fiz um vídeo aqui no canal ensinando como eu faço a toca. Vou deixar pra vocês aqui no box de informações e também aqui nos cards. Faço a toca pra dormir, faço a toca pra tomar banho. Porque assim o cabelo ele dura até a próxima lavagem. E também, gente, durante a semana, sempre antes de fazer a toca, eu passo um reparador de pontas aí nas pontas do cabelo. Eu estou usando aqueles da Avon. Eu tenho aqui em casa aquele de argã e camélia. E eu gosto muito dele porque ele não pesa o fio. E ele ajuda também a tirar ressecamento, a diminuir o frizz e deixar o cabelo bem bonito também, bem sedoso. Bom, eu não mostrei muito assim do resultado final, gente. Mas eu acredito que deu pra vocês verem como que o cabelo fica bem lisinho. Gosto bastante do resultado. Claro que eu preferi estar com o meu cabelo com progressiva, que eu acho que fica muito mais bonito. Fica com mais peso, né? Fica mais alinhado. Mas com o que eu posso estar fazendo agora, o resultado tá muito bacana também. Então, resumindo, gente, esse tratamento que eu tô fazendo, todo esse cuidado que eu tô tendo, é pra tentar recuperar as pontas do meu cabelo, que danificaram bastante. Eu fiz um vídeo, assim que eu voltei ao canal, falando como é que tava meu cabelo depois de todo esse tempo que eu fiquei longe. E nele eu falei que meu cabelo estava muito danificado. Porque na última vez que eu fiz progressiva, eu inventei, gente, de reaplicar, passar progressiva nas pontas, no comprimento, que tava com bastante frizz. Quando eu finalizava, ficava bem feio mesmo, sabe? Com a aparência de que pegou chuva. E nisso, eu danifiquei muito meu cabelo. Ele tá muito fino, quebradiço. Então, esse tratamento é pra isso. Pra poder tentar recuperar um pouco de massa, deixar encorpar o cabelo, deixar ele, assim, com um aspecto de mais cheio, saudável. Enfim. E também, por relação à queda também, a queda deixou meu cabelo bastante ralo. A queda eu tô tratando com essas vitaminas, mas como tá ralo, eu também procuro usar produtos que deixam com a aparência de cabelo mais cheio. Assim, gente, eu acredito que eu não vá conseguir recuperar o cabelo como ele estava antes, que ele tava muito saudável, encorpado, bem grosso. Mas eu tô tentando, né, tratar pra poder o cabelo não ficar quebrando tanto. Pra poder fortalecer ele e ficar um pouquinho melhor. Eu acredito que daqui a um tempo eu vou ter que cortar, porque o cabelo, gente, com a raiz crespa muito grande, ponta muito fina, o cabelo muito fraco, a tendência é quebrar mesmo. Então, eu vou esperar mais um pouco. E pode ser que mais pra frente eu faça um corte no cabelo, não sei ainda, tá? Mas eu falo tudo pra vocês. Quanto à química também, eu não sei ainda o que eu vou fazer. Eu tô muito em dúvida. Eu vou levar até onde eu conseguir, mas vocês vão saber de tudo. Eu vou falar pra vocês tudo que eu tô fazendo e mostro aqui qual que vai ser a minha decisão. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo pra vocês, tá bom? Me sigam também nas minhas redes sociais, que lá eu complemento tudo que eu posto aqui no canal. Eu tô fazendo stories também do meu dia a dia. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!